Olá, meu nome é Mati Diara, eu sou ginecologista e hoje eu vou falar um pouco sobre como mantermos a nossa saúde ginecológica em tempos desafiantes. Por que esse assunto é relevante? Porque a gente está passando por grandes transformações sociais, econômicas e culturais e isso é esperado que gere tristeza, medo, incerteza e isso tudo pode trazer algumas alterações à nossa saúde, inclusive na nossa saúde ginecológica. Então pensando nisso, hoje eu vou trazer algumas dicas, algumas sugestões do que que a gente deve fazer para manter a nossa saúde ginecológica. Então vou falar um pouco sobre ciclo menstrual, secreção vaginal, algumas dicas para as mulheres que estão entrando na menopausa ou que já estão na menopausa, algumas dicas sobre incontinência urinária e outras dicas sobre cólica menstrual. Vamos lá então? Então para começar, gente, vou falar sobre ciclo menstrual. Como que a gente faz o cálculo? O que é o ciclo menstrual? É o intervalo entre o primeiro dia da menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação. Esse intervalo deve ter 21 a 35 dias para a gente considerar a duração do ciclo menstrual normal. E o que eu gosto de falar bastante também? Que nós mulheres, nós somos cíclicas, então a cada semana do nosso ciclo menstrual a gente vai se manifestar de uma forma diferente. E por exemplo, a secreção vaginal também vai seguir um padrão diferente a cada semana do nosso ciclo menstrual. Então, vamos começar a falar sobre secreção vaginal. É muito comum que muitas mulheres tenham dúvidas sobre a sua secreção vaginal. O que é normal? O que não é normal? Então, basicamente, uma secreção vaginal que não é normal é uma secreção, um corrimento que vem acompanhado de coceira vaginal, que vem acompanhado de sensação de assadura, que vem acompanhado de cheiro diferente, de cheiro ruim. Mas o que que a gente vai perceber durante o nosso ciclo menstrual? Que, por exemplo, depois da menstruação, geralmente diminui a secreção vaginal. E aí, ela começa a aumentar de quantidade quando a gente vai começar a entrar no período fértil. Ah, lá por 10 a 14 dias depois da menstruação, a gente entra em período fértil. E aí, o mais esperado é que a secreção vaginal seja de maior quantidade. Ela tem um aspecto assim, que se a gente fosse colocar no dedinho assim, ela faz um gruda-gruda e ela pode ser desde transparente até bem amareladinha. Isso é esperado. A gente considera isso como uma secreção vaginal normal. Depois do período fértil, ela diminui de tamanho. E aí, depois, antes da menstruação, ela geralmente é mais espessa, mais esbranquiçada e mais leitosa. Então, isso entra nos parâmetros de secreção vaginal normal. Outra dúvida também. Geralmente, a secreção vaginal, ela pode alterar, pode vir com algum cheiro ou com alguma característica diferente, por causa de alguns produtos químicos que são bem comuns, usados diariamente aí. E que a gente não deveria usar, né? Isso aí, se a gente para de usar, a secreção vaginal volta a ser normal. Então, vamos lá para a lista aí de produtos químicos que a gente deveria excluir do nosso dia a dia. Em primeiro lugar, alguns sabonetes. Quais são esses sabonetes? Sabonetes íntimos, sabonetes antibactericidas, sabonetes com muito hidratante, muito perfume, tem uma tendência de causar alteração da secreção vaginal. Então, o ideal seria que substituíssemos esses sabonetes por sabonete de glicerina. Os absorventes convencionais, independente de marcas, independente de tamanho, a maior parte deles tem alguns produtos químicos que também alteram a secreção vaginal. Então, eu sugiro que a gente não use esses absorventes e trocasse por absorventes de pano, calcinhas absorventes ou coletores menstruais. Aquelas mulheres que têm o hábito de ingerir muito açúcar, de comer muito açúcar, também pode causar alteração da secreção vaginal. Então, meninas, cuidado com a quantidade de açúcar aí que andam comendo, tá bom? Outros produtos químicos, então, que causam alteração da secreção vaginal e a gente deveria evitar o máximo que pudéssemos o uso dessas substâncias. O que que são? Lenços umedecidos, papel higiênico com couro ou com perfume, uso de amaciante pra lavar roupa íntima. Então, o ideal é que esses produtos não fossem usados ou fossem usados para uma situação de urgência ou uma causa específica, mas no dia a dia não deveríamos usar. Seguindo, então, aí com as minhas dicas, agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre cólica menstrual. Por que que geralmente nós temos a sensação da cólica menstrual? Porque quando a gente tá menstruada, o útero ele faz um movimento de contrair pra conseguir expulsar o sangramento, que é a menstruação. Essa movimentação do útero é que nos dá a sensação e a dor da cólica. Então, quais as dicas aí? A gente pode fazer coisas que facilitem essa contração do útero pra melhorar a nossa cólica. Então, alguns chás facilitam essa contração. Chá de hortelã, chá de orégano e chá de canela ajudam e melhoram o sintoma da cólica menstrual. Algumas mulheres usando bolsa de água quente em cima, na barriga aqui, também dá a sensação de melhora da cólica menstrual, porque o quente também facilita essa contração uterina. Muitas mulheres se sentem melhor fazendo atividade física nessa fase, porque libera outros hormônios que ajudam a contrair o útero também e ajudam a melhorar a sensação de cólica. E eu gosto de falar também que nessa fase de TPM ou fase que a gente tá menstruada, a gente pode aproveitar pra fazer práticas, desenvolver técnicas de autocuidado, né? O momento que a gente tá cuidando da gente e vai nos apoiar a passar por essa fase aí que tem algumas mulheres que têm mais dor e outras menos. Seguindo a minha listinha de dicas aí, vou começar a falar agora sobre incontinência urinária. O que que é incontinência urinária? A incontinência urinária é quando por algum motivo a mulher tosse ou espirra e escapa um pouquinho do xixi. Ela não consegue segurar o xixi. Ou, por exemplo, dá vontade de ir no banheiro fazer xixi, mas não dá tempo de chegar porque já escapou um pouquinho do xixi. Tem várias causas pra que isso aconteça. As mais comuns são gestação, pós-parto, aumento de peso, cigarro, menopausa, infecção urinária. Então, é muito importante que as mulheres que têm um sintoma de incontinência urinária passem por uma avaliação médica e por uma avaliação de fisioterapeuta. Por quê? Porque algumas dessas causas que eu falei, elas estão associadas ao enfraquecimento da musculatura pélvica, que é onde faz todo o funcionamento da bexiga. E aí, se isso tá enfraquecido, faz com que perde urina. Então, os movimentos adequados, fazendo esses movimentos de fisioterapia, melhoram a incontinência urinária, mas tem que passar por uma avaliação adequada. É importante que sejam descartadas outras causas de perda de urina, como diabetes, infecção urinária, né? Que isso tudo vai ser percebido e investigado na sua avaliação médica. Dicas pra melhorar a incontinência urinária, né? Diminuição de peso pra aquelas mulheres que precisam perder peso, suspender o cigarro nas mulheres que fumam, fazer atividade física, fazer a fisioterapia pélvica depois da avaliação. Então, geralmente, só com essas dicas, já melhora bastante a incontinência urinária. O que é legal lembrar aqui? As mulheres que têm incontinência urinária usam os absorventes ou usam fralda. E isso, voltando ali nas dicas que eu falei de secreção vaginal, vai piorar a secreção vaginal e começa a dar uma sensação de assadura e sensação também de coceira vaginal. Então, lembrar que é bem importante aqui os casos de incontinência urinária substituírem os absorventes e as fraldas por calcinhas absorventes e absorventes de pano. Melhoram também esses outros sintomas que eu acabei de falar. E aí, pra já ir finalizando aí as minhas dicas, agora eu vou dar as últimas dicas sobre mulheres que estão na menopausa ou que estão entrando na fase da menopausa. Primeiro, é importante a gente entender o que já é a menopausa. A menopausa, basicamente, é quando a mulher passou um ano inteiro contado sem menstruar e não usa nenhum hormônio. Isso caracteriza a mulher na menopausa, tá? Basicamente, né? A gente precisa de avaliação médica pra determinar. Mas, geralmente, é esse o conceito. Mesmo aquelas mulheres que já entraram na menopausa, elas podem ter algum sintoma. Os mais comuns aí, os mais conhecidos, são os famosos calorões. Então, dicas pra melhora do calorão. Os calorões, eles podem piorar com coisas emocionais que a gente esteja passando no momento. Então, nessa fase aí, nessa fase mundial que a gente tá passando, é comum que os calorões piorem. Então, quando a gente associa outras coisas, a gente pode melhorar o sintoma. Quais são essas coisas? Atividade física, perda de peso nas mulheres que precisam perder peso, suspender o cigarro, as mulheres que fumam. E é associado ainda a óleo de linhaça, óleo de prímula e chá de amara branca. Isso tem uma tendência de melhorar bastante os sintomas também aí da menopausa. Claro, né, gente? A gente tem que lembrar que é super importante a gente usar todas essas dicas que eu falei, junto com outras coisas essenciais para o manejo da nossa saúde. Como? Atividade física adequada, boa qualidade do sono, boa qualidade da nossa alimentação, uma alimentação saudável, manejo do estresse, manter uma saúde emocional e mental associada a essas dicas para que a gente mantenha a nossa saúde ginecológica adequada. E por último, a minha dica de ouro é sobre o óleo de coco. O óleo de coco, ele é um ótimo lubrificante vaginal, ele melhora muito os sintomas de assadura naquelas mulheres com incontinência urinária, melhora a secura vaginal das mulheres na menopausa, o pós-parto, equilibra a secreção vaginal, porque ela equilibra o pH vaginal também. Então, o óleo de coco é uma ótima dica aí. E por hoje, era isso. Tchau, tchau!